Vocês querem aprender? Vamos lá? A take 3 não coloca a caixa na cara. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês esse porta controle. Eu vou estar ensinando a decupagem adesiva, o stencil e vou finalizar com o strass. Vamos aprender? Aqui eu já adiantei, já passei a base acrílica. Essa parte aqui, nos meus outros vídeos, eu estou explicando como passar a base acrílica. Então dá uma olhadinha nos meus primeiros vídeos que eu estou explicando, tá? Então agora nós vamos colocar a tinta Night Blue, que é este tom aqui, ó, de tinta, tá? Então a gente vai umedecer o pincel e vamos passar a tinta. Passa o roguinho para tirar a marca do pincel. Ó, já passei em todo o porta controle. Agora eu vou secar e depois eu vou dar a segunda de mão. Nós vamos usar esse stencil, tá? É um stencil de letras, palavras. Nós vamos estar usando esse stencil. E aqui em cima nós vamos usar a tinta preta. E para usar o stencil, é sempre bom estar com esse pincel aqui, ó. Que é o pincelzinho pituá, que a gente chama. Então vamos fazer assim, ó. Suja aqui de tinta. E tira o excesso aqui no pratinho, ó. Posiciona o stencil e você vem fazendo assim um círculo. Ó, pincel. Só que aqui nesse aqui, ó, eu quero colocar mais um pouquinho de letra. Eu vendo o stencil tava aqui, eu só desço um pouquinho, ó. Bom, aqui, ó, assim que vocês terminar de usar o seu stencil, o que que vocês tem que fazer? Limpar o stencil. Porque assim você vai conservar o seu stencil. Se você deixar a tinta aqui, vai secar e você pode perder o stencil, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma decupagem. Essa aqui é uma fita, tá? Ela é adesiva. Eu não vou estar usando cola, porque ela já tem cola aqui. É só esse comecinho aqui que é meio complicadinho pra você acertar bem certinho. Agora você vem com plástico. E alisa. Ó, olha como fica. Aqui, agora nós vamos colocar esses estratos aqui, ó. Vai ficar bem bacaninha, ó. Tá? Mas você pode colocar também outras coisas que você tiver, que você achar que fica legal aqui. Tá certo? É o que você faz? Você mede aqui. Aqui vai três, ó. Três. Só que eu não vou usar essa cola. Eu vou usar também a cola gel pra ficar mais seguro a cola. Tá? Que isso aqui acaba soltando. E espera um pouquinho pra ela colar. Aqui, eu tirei uma fita do extrato. E passei aqui a cola gel. Então você vem com a cola. E você faz? Coloca nessa pontinha. O porta controle, ele vem com duas divisórias, tá? E eu já fiz também aqui nessa plaquinha do porta controle. Já pintei e coloquei o stencil. O que é bom pra passar, pra encaixar, o que eu uso é isso aqui, ó. Vela. Eu pego uma vela e faço isso, ó. Desse lado. Porque às vezes, quando você vai fazer isso aqui, ó, ela não consegue por causa da tinta que ficou dentro. Então a vela ajuda a descer, ó. Essa aqui tá até fácil. Ó. E vai fazer isso. Só que aqui, já terminei. Tá tudo com o verniz, certo? Então tá aqui o porta controle. Eu tenho outro aqui, ó, finalizado. Eu fiz em uma outra cor. Esse aqui, ó, eu passei verniz em tudo, tá? Esse aqui eu passei verniz geral, tá? Em todo ele, até inclusive aqui em cima. E finalizei também com strass. Esse aqui é o porta controle. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, em algum lugar aqui dessa tela, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, tá o meu link. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, para que possamos ajudar outras pessoas que estão iniciando no artesanato. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscrevam. Não sigam no canal, não, né? E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, então...